O que é a música? Não é pelo conteúdo das letras, ou pela melodia explícita, mas pelos ritmos que estão mais às vezes discretamente ali. Eu recomendo para todos este livro. É um médico vietnamita que mora na França, Dr. Nguyen, N-G-H-I-E-M, Min, M-I-N-H, Dung. Nguyen, Min, Dung. Música, Inteligência e Personalité. Esse sujeito, ele treinava pessoas para fazer um balê na patinação no gelo. Isso durante 20, 30 anos. E ele foi vendo que as pessoas iam ficando cada vez mais incapazes, cada vez mais buras. E ele começou a fazer testes, medir e tal. E começou a aparecer a situação. E a música que eles estão ouvindo? E começou a examinar as músicas e via o seu efeito, os efeitos das músicas, nas ondas cerebrais. O resultado do negócio é devastador, meu filho, devastador. Tu entra numa dessas baladas, essas coisas assim, 10 minutos, lá seu QI já baixou 15 pontos. E se você costuma frequentar, aí não tem mais jeito.